Uma das questões hoje que se põe nas sociedades modernas é o arquivo da informação de uma forma sistemática e contínua para as futuras gerações, sobretudo a informação que hoje arquivamos no domínio do digital. Eu chamaria a Ana Sanches, do Conselho Diretivo da DFCT, para identificar os dois prémios que estão lançados agora através da DFCT, chamados Arquivo.pt. Esta é a primeira edição dos prémios Arquivo.pt, que são atribuídos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com o objetivo de distinguir projetos originais e inovadores que utilizam as milhares de páginas web portuguesas que são preservadas pelo Arquivo.pt. As criaturas que recebemos em áreas tão diversas como as tecnologias, a informática, a imprensa, o turismo, a economia ou o património, demonstram bem a importância de preservar a efêmera informação que é publicada na web e o valor do Arquivo.pt como fonte de dados para a investigação. A todos os que queiram fazer uma viagem ao passado da web, fica aqui o convite para que visitem o Arquivo.pt. E os vencedores desta primeira edição dos prémios Arquivo.pt são, no terceiro lugar, com um prémio no valor de 2 milhão e o projeto Arquivo da Opinião, liderado por Miguel Monro. O segundo lugar, com um prémio no valor de 3 milhão e de euros, o projeto Arquivo da Opinião, liderado por Miguel Monro.pt. O segundo lugar, com um prémio no valor de 3 milhão e de euros, o projeto Arquivo da Opinião, liderado por Miguel Monro.pt. O projeto Enquadramento do Conceito da Homossexualidade, em 20 anos de publicação do jornal Expresso, liderado por João Teixeira do Arte. Os autores deste trabalho não podem hoje estar aqui presentes, porque também terá que ser entrei mais tarde. E, finalmente, o grande vencedor desta primeira edição dos prémios Arquivo.pt, com um prémio no valor de 10 mil euros, o projeto Conta-me Histórias, liderado por Ricardo Campos. Aplausos 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 Obrigado.